Salve, galera! É, rapaz, showzão! Hoje eu vou misturar o meu carnaval com minhas influências musicais. Tem show de Rodrigo Bergau e tem participação especial no meu show de Júnior Andrade. Convidar todo mundo pra estar lá na praça comigo mais tarde, a partir das 20 horas, em São Sebastião do Oeste. Tamo junto, hein, galera? Tô esperando vocês lá, hein?